Legal. Bom, então vou me apresentar, pessoal. Eu sou o André Forni. Legal ter vocês aqui hoje. Eu sou instrutor na ICS. Eu trabalho com animação já faz alguns anos. Vou falar um pouquinho sobre mim, vou falar um pouco sobre o curso. Muito legal ter vocês aqui. Vai ser um prazer estar falando um pouco sobre o curso, falando um pouco até sobre o mercado, um pouquinho. Na verdade eu vou falar sobre animação, um assunto que eu amo, uma coisa que faz parte de quem eu sou. Então vai ser muito legal passar esse tempinho com vocês. Eu queria programar um pouquinho só, avisar para vocês que vai levar mais ou menos uns, sei lá, uns 40 minutos. Eu vou estar falando sobre o curso, vou abrir para a pergunta depois. E a ideia é que vocês possam, sei lá, fazer pergunta do curso, se quiser fazer alguma pergunta do mercado, alguma coisa assim, à vontade. Então eu vou começar, eu vou falar meio que sem parar até o final. Não vou ficar olhando muito o chat, porque senão eu fico todo distraído. Eu sou daqueles que se eu não faço uma coisa focada, eu fico maluco, o que é meio bizarro para quem, até diretor, mas eu prefiro ir passo a passo. Então eu vou descrever sobre o curso, aí eu vou abrir a conversa para a gente falar sobre assuntos, as perguntas que vocês quiserem, e aí a gente passa um tempo conversando, falando sobre animação, sobre arte, sobre algumas dúvidas que você tem, ou sobre o curso, sobre a área, sem problema, tá? Eu só prefiro tirar da frente toda a parte importante mesmo que a gente tem de conteúdo, do curso, de mercado um pouco, assim, ter um pouco de visão do que eu acho legal de se preparar para trabalhar nessa área, principalmente com concept, com arte no geral, assim, voltado para o ramo do entretenimento, não só animação, mas pode ser game, pode ser qualquer outro tipo de, sei lá, de meio que você vai querer aplicar a sua arte, e aí a gente vai além. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, que é toda uma outra arte, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, capture... opa, não. Deixa eu voltar para onde eu estava. É isso aqui, live. Vocês estão vendo minha tela, na verdade? Estava tendo um duplo? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão enxergando a minha tela, a minha câmera, o que está aparecendo? Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. A pergunta é, não é isso daqui, não. A pergunta é, vocês estão vendo meus slides? Vocês estão conseguindo ver minha tela, o que eu estou mostrando? Ah, não, está aqui, screen. Ah, ótimo, agora foi. Tá. Então, fica a minha carinha ali no canto, é isso? Deixa eu ver aqui. Ah, ótimo, legal. Deixa eu ver se tem algum jeito de eu ver... Ah, o que é isso aqui? Gatos. Deixa eu ver se tem algum jeito de ver o comentário, não tem, né? Então, tudo bem. Então, a gente vai assim mesmo, e depois a gente faz a pergunta mesmo. Então, peraí. Deixa eu só voltar aqui para o... Deve estar dando inception agora, né? Vocês estão me vendo dentro. Aguarde. Aí. Pronto. Eu vou começar a falar, eu imagino que vai funcionar aí, eu acho que tem um delayzinho do que eu faço e o chat. Então, pela telinha aqui, eu acho que dá para ver que eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, então vamos que vamos. Então, o meu curso se chama Arte para Animação. Talvez seja um nome que hoje em dia até merecia uma reavaliação, porque é um curso que funciona também para game, por exemplo, ou até para qualquer outra arte que você possa ter que criar alguma coisa visual, alguma parte artística para aquilo. Até, por exemplo, para livro funcionaria, ou até um HQ que pode ser seu, ou você vai trabalhar para alguém. Porque, na verdade, nada mais é do que um curso que eu criei para ajudar as pessoas a trabalhar arte de uma maneira... Prestando um serviço, resolvendo um problema, né? Assim, então, as pessoas normalmente vão criar um conteúdo, vão criar uma história e querem que isso tenha uma imagem, né? Que isso tenha uma arte por trás descrevendo o que está acontecendo. Então, tudo isso faz parte de um processo de trabalhar com consta e tudo mais. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários só para ver se está tudo certinho. Tá. Foi. Ótimo, galera. Valeu. Obrigado aí pela... Pela... Por avisar que deu certo. Então, tá bom. Então, antes de chegar falando do curso em si e tudo mais, deixa eu falar um pouco de quem eu sou, né? Porque normalmente é legal falar sobre, não só sobre o curso, mas também quem está dando aula, por que eu estou dando aula, qual que é a minha experiência, para vocês até conseguirem avaliarem, sei lá, se vocês querem ter aula comigo mesmo, com o professor, ou... Que tipo de experiência eu vou poder compartilhar com vocês, né? Então, eu comecei a minha carreira e o que eu acho legal de contar da minha carreira, e de novo, eu prometo que vai ser uns... Vai ser rapidinho. Vou fazer uma apresentação mais rápida do curso para, assim, a gente poder chegar nas perguntas. Eu gosto de falar um pouco sobre a minha carreira, porque eu imagino que alguns de vocês podem até ser um pouco perdidos em, sei lá, na área que quer fazer, vocês já podem estar trabalhando com alguma coisa e querem mudar de área, ou já é a segunda ou a terceira vez que vocês estão mudando, ou pensando em mudar de área. Então, eu queria contar um pouco da minha carreira, porque é legal que eu também fui um pouco perdido, assim, com essas coisas, tá? Então, eu comecei a minha carreira como ilustrador 3D, tá? Eu trabalhava em agência de publicidade, eu me formei em publicidade, né? E aí eu acabei indo meio que para publicidade, e eu fazia ilustrações 3D que eu fazia tipo isso daqui. Essa foi uma ilustração que eu fiz, né? De tipo, garrafinha, coisas que a gente fazia para vender, sei lá, em vez de ter foto e coisas assim, a gente fazia parte da ilustração 3D. Aí eu senti, na verdade, falta de contar história, né? Eu senti falta de poder contar as histórias e eu decidi estudar animação. Então, eu meio que fui largando aos poucos a ilustração e me tornando um animador, né? E aí, eu acabei trabalhando em vários empregos aqui no Brasil, fui estudando bastante, fiz aquele curso online Animation Mentor. E, eventualmente, eu consegui um trabalho para fora e eu trabalhei para o filme Open Season 2, né? Que aqui é O Bicho Vai Pegar 2. E aí, trabalhei como animador remoto, né? Eu trabalhei de casa para eles. Foi uma das primeiras experiências remotas, assim, que estava acontecendo. Foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. Aí, logo depois, eu trabalhei no Kung Fu Panda, um filme direto para DVD que era O Segredo dos 5 Furiosos. E aí, eu fui percebendo cada vez mais que, talvez, a animação também não era onde eu queria estar, sabe? Assim, aquela coisa que, tipo, eu estava fazendo essas coisas que, trabalhando nos filmes legais, com um pessoal legal, e eu sentia que eu ainda não estava realizado artisticamente. É vida de artista, às vezes, né? A gente tem essa busca incansável pelo que a gente gosta. E aí, eu decidi tentar investir em participar de coisas, de projetos menores, mas participar de mais áreas. Então, acabou que eu entrei num estúdio e a gente conseguiu, meio que, começar a criar juntos, né? A equipe inteira que estava lá, a gente criou, meio que, uma série que chamava Kawai, A Lindo das Águas. E foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar como arte, eu fiz alguns concepts, esse foi um dos primeiros concepts que eu fiz, tipo, valendo, assim, que eu fiz lá para o estúdio. E aí, eu comecei a gostar disso, né? O bicho da arte meio que me mordeu, assim, eu falei, ah, vamos, vou seguir. Mas aí, era difícil, uma coisa puxava a outra, e aí a gente acabou que, nessa época, a gente teve a oportunidade de abrir um estúdio, e a gente abriu um estúdio, ah, não, tudo aconteceu no paralelo. E aí, eu acabei pegando um Freelab, né? Fiz o Open Season 3, e aí, enquanto isso tudo estava acontecendo, rolou a oportunidade de abrir um estúdio, a gente abriu um estúdio, e a gente coproduziu o longa Uma História de Amor e Fúria, né? Foi uma experiência incrível, aprendi um monte, com todo mundo que trabalhava, aprendi com o Luiz, que é o diretor, Luiz Bolognese, aprendi com a equipe que estava do lado, que era todo mundo, o pessoal da arte, da animação 2D, um monte de gente super talentosa, com a direção de arte, foi onde eu consegui ter um pouco mais de experiência de um projeto que já era mais antigo, já estava acontecendo. Depois do História de Amor e Fúria, a gente, eu acabei produzindo outro episódio, esse aqui foi, adiantei um pouco na história, mas eu produzi outro episódio do Cauã, que é aquele desenho que tinha um menininho, e aí o estúdio fechou, por N motivos, e aí eu acabei aceitando uma proposta para ir para o Canadá, eu trabalhei como animador de novo, num filme chamado Sarila, né? A Lenda de Soura de Sarila, acho que está no Netflix, se não me engano. E aí, passei um ano no Canadá, adorei a experiência, mas decidi voltar porque não era isso que eu queria fazer, então dá para ver que, né? Aquela coisa de vai e voltas. E aí, aqui no Brasil, eu consegui finalmente entrar na área que eu gosto, que foi desenvolver séries, criar projetos, né? E aí eu meio que fui montando, de novo, juntando uma equipe, fazendo a série que foi o Dino Aventuras, foi uma série que eu criei, estou dirigindo a segunda temporada agora, e montei uma equipe para produzir essa série, né? E aí, isso meio que fez a gente caminhar, e no momento atual eu tenho um estúdio de animação, chama Fauner, a gente não tem site direito, então a gente prefira não sair mostrando muito do estúdio, por enquanto, mas é um estúdio novo, a gente está produzindo a segunda temporada de Dino Aventuras, junto com o pessoal da Hype, né? A gente faz a parte de pré-produção e eles fazem a parte de produção, vou falar um pouco disso mais para frente. E também tem outros projetos acontecendo lá no estúdio, que aqui são alguns dos concepts que a gente tem de cada um dos projetos, que também a ideia é esses projetos irem sendo desenvolvidos com o tempo. Vou fazer uma pausa rápida para ver se está tudo certo, só para ver que eu não estou falando sozinho aqui, e aí eu volto para continuar a conversa. Conversa. Desculpa se rolar de novo um... Ah, beleza. Obrigado. Então volta para cá. Isso. Está rolando. Então, por que eu fiz o curso? Próxima pergunta. Por que eu fiz o curso? O curso eu acabei criando por causa da experiência que eu tive com o Dino Aventuras. Quando a gente estava montando a equipe para fazer o Dino Aventuras, eu estava precisando de gente legal para trabalhar com arte, e não só gente boa artisticamente, mas gente que entendesse um pouco do processo de trabalhar com animação. A gente tem um mercado muito novo, a gente já teve uma época de animação um pouco mais antiga, que deu uma caída, agora está voltando com força, principalmente por conta das séries, por causa dessa lei que a gente tem de ter que ter um conteúdo brasileiro nas TVs. Então, abriu um espaço para muita produção nacional de animação, então está tendo um novo boom. A gente está até agora... O boom meio que deu, a gente está agora no remanescente disso. Então, está sendo uma época bem legal para se trabalhar com animação. O mercado agora está podendo... Está um pouco mais aquecido, ou bem mais aquecido, porque antes quase não se tinha. E então, a gente estava precisando de mais gente para trabalhar, e ter um pouco mais de conhecimento em como trabalhar com animação, ou até com game, que funciona com a metodologia bem parecida. Então, eu falei, ah, eu trouxe pessoas para o estúdio que nem eram tão experientes, por exemplo, o diretor de arte, que foi sensacional, que é o André Roca, ele nunca tinha trabalhado com animação. Ele era um excelente artista já, principalmente da parte de ilustração, de editorial, de livros e tudo mais, mas ele nunca tinha trabalhado com animação. E aí, foi toda uma experiência nova. Se eu não me engano, do estúdio, do pessoal de arte, só tinha uma pessoa das cinco, acho, que só tinha trabalhado com animação antes. Então, foi uma experiência muito legal trazer esse pessoal e compartilhar um pouco do meu conhecimento, que também não era grande, assim, na época. Hoje em dia está um pouco melhor. E aí, a gente foi criando a série, desenvolvendo, e foi muito legal fazer esse workflow. Aí, eu falei, pô, vou querer pegar isso que a gente fez aqui e botar num curso, fazer o mesmo esquema. Simular a produção de uma coisa, de uma série, de alguma coisa valendo, dentro do ambiente de aula, dentro do ambiente de uma escola. Então, o curso veio disso. Então, a ideia é a gente pegar todas essas pessoas, né? Eu coloco muito essa imagem, e se vocês viram alguns vídeos do Iconic ou alguma coisa assim, eu bato numa tecla que... Eu acho que todos nós, como artistas, quando a gente faz, por exemplo, um filme, um jogo, um livro, são vários artistas, sei lá, tem várias áreas diferentes trabalhando juntos para chegar num produto final, né? Você tem os produtores, você tem o pessoal... Então, a gente, todo mundo tem que fazer a sua parte para chegar num produto final, num filme que a gente goste, numa série que a gente gosta, num game que a gente gosta. E eu acho que a gente tem que aprender não só a tocar o nosso instrumento, que a gente fazia na sua parte, mas também saber onde a gente quer chegar como um conjunto, né? Como uma banda, como um estúdio, como uma equipe, né? Então, boa parte do curso que eu ensino não é muito, assim, sobre a técnica de pintura mesmo, não é sobre como que se faz para você pintar. Eu falo um pouco sobre isso, eu vou cobrar exercícios, né? Já já eu falo um pouco sobre a metodologia do curso, mas é muito mais a maneira de pensar, é como que você pensa criativamente para se trabalhar num ambiente de trabalho, né? Para trabalhar com uma equipe, como que você pode ser mais produtivo, como que você pode, né, controlar o seu tempo e a maneira de pensar para que outras pessoas participem do processo criativo com você, né? Então, não só pensar em, tipo assim, quão bem você vai tocar o seu instrumento, quanto bem você ilustra, quão bem você... mas também como que você está participando dessa música, né? Como que você está tocando essa sinfonia com todo mundo. Então, animação, assim como vários outros projetos, é um projeto em conjunto, né? Então, se você pega essas imagens aqui de grandes estúdios, você vê que quase nunca os artistas estão sozinhos, está sempre em conjunto. Então, eu falei, putz, acho que as pessoas precisam ter uma experiência de como é trabalhar assim e de como é poder estar aberto a crítica, aberto a sugestões, colocar o seu trabalho a ser criticado, né? E também receber críticas não só de quem... de diretores, supervisores, mas dos colegas de trabalho também. Então, eu criei uma metodologia de curso que também aplica bastante disso, né? E vou falar um pouquinho do workflow. De novo, só porque eu estou meio inseguro, sempre que a gente chegar num capítulo eu vou dar uma pausa e olhar se está tudo certo, se não tem ninguém no chat desesperado que sumiu. Beleza. Se estão me chamando de safado, a coisa deve estar funcionando. Então, tá. Então, a primeira parte que eu quero falar é sobre como que eu desenvolvi o curso, a metodologia do curso. Ela é toda baseada no workflow de uma produção, tá? Então, nesse caso, eu uso bastante o workflow de uma produção 3D, mas que também funciona com a produção 2D. E aí, a ideia é a gente trabalhar durante o curso, né? O período dos meses do curso, das aulas, exatamente qual seria o ritmo, mais ou menos, que uma produtora, alguma coisa, faria algum projeto. Então, a ideia é que a gente vai começar do básico, de uma história, e no final vocês vão ter toda uma parte visual desenvolvida para essa história, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o workflow do curso para baixo, mas eu queria falar um pouquinho de cada setor e como que a gente vai trabalhando, tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou explicar para vocês como funciona uma produção, tá? Para quem não é da área, para quem nunca ouviu falar, para quem, sei lá, nunca pensou em trabalhar com animação ou com game, tá? Eu não posso assumir que eu sei exatamente a pipeline de um estúdio de game, mas eu conheço boa parte do processo. Então, eu consigo durante a aula, a gente conversando, a aula é ao vivo, né? Não é gravada, é mais ou menos tipo isso, eu vou ficar falando sem parar, e aí vocês vão estar conversando comigo, que aí vai ser um pouquinho melhor, porque vocês podem pelo menos, né? A gente vai fazendo um pouco mais de troca de informação. E aí, eu explico para vocês qual que é o processo, onde que um artista conceitual entra dentro de uma produção, e aí você vai poder entender, dentro dessa parte da produção, qual que vocês gostariam de participar. E eu só acho que vocês podem dizer isso fazendo todas elas, sabe? Você pode, aí você faz, explora um pouco o conceito de cenário, conceito de personagem, aí você fala, não gosto de cenário, ou não gosto de personagem, gosto de outras coisas, color script, gosto de desenvolver uma bíblia, quero fazer isso para um projeto meu, a gente vai falar bastante coisa, essa bíblia aqui, obviamente não é a bíblia sagrada, né? É a bíblia de projeto. E aí, essa parte em amarelo, que está aqui, é a parte que eu explico direitinho durante o curso, né? As outras partes, eu explico o que são, mas a gente não entra, eu não falo sobre história, apesar de eu criticar a história que vocês vão escolher, já chego nisso, eu falo sobre modelagem, animação, luz, render, composição, mas a gente não entra profundamente nisso, porque senão a gente teria um curso de anos. Então, eu falo um pouco sobre onde participar. E aí, o primeiro ponto em que a gente entra é a história, tá? Então, eu passo para cada um dos alunos, eu passo uma... umas opções de histórias, tá? Os alunos têm a opção de criar uma história, mas eu sou muito rígido com isso, eu preciso que seja uma história bem fechadinha, terminada, se o aluno tiver uma coisa que ele já escreveu com tempo, com estudo, aí eu deixo ele usar. Se não, eu prefiro que o aluno escolha uma história das que eu vou indicar. Normalmente, são contos clássicos, tá? Que eu peço para vocês fazerem uma releitura, né? Então, por exemplo, eu falo... O flautista de Ramelim, por exemplo, né? Que é aquela história de uma cidade que tinha muitos ratos, e aí contratam o flautista, aí o flautista tira os ratos, no final eles não pagam o flautista, e o flautista vai, toca a flauta de novo e leva as crianças embora, né? É uma história clássica, se não me engano é dos irmãos Grimm, ou não, posso estar errado. Mas aí vocês podem pegar essa história e vocês podem dar um twist nela, vocês podem fazer num universo diferente, vocês podem fazer essa história num universo cyberpunk, ou num universo... Vocês podem trocar os ratos por criaturas fantásticas, as crianças por ouro, qualquer coisa assim vocês podem acabar modificando. Mas a estrutura da história eu quero uma só. Por quê? Porque dentro de um estúdio vocês não têm tanta participação numa história, né? Obviamente que se o estúdio for menor e tudo mais, vocês têm mais participação, mas treinando assim pro mercado, vocês não vão ter tanto envolvimento com o roteiro, por exemplo. Então a ideia é que vocês lidem um pouco com uma certa parcela de limitação, tá? Limitação pra mim é parte do processo criativo, né? Saber sair de uma limitação é aplicar criatividade. Então eu passo umas histórias, vocês escolhem, tem várias opções, acho que são 10 histórias, você escolhe uma dessas histórias, faz a sua versão, eu vou fazer uma crítica sobre a sua versão, né? Vou falar sobre isso e aí vocês vão pegar e vão avançar essa história pra outros processos, tá? Então o primeiro processo é o processo de exploração, onde a gente vai pirar na história. Então, tá, você escolheu o quê? É sci-fi? É cyberpunk? É uma coisa medieval? Então, o que você quer usar de referência? A gente vai fazer um painel de referências, é hora de você ir longe, não ter barreiras criativas, ter puramente vontade e intenção do que você quer fazer. Então eu vou falar um pouco sobre isso, como funciona no estúdio essa parte também, que é uma parte super importante e que normalmente as pessoas dedicam menos tempo do que deveriam. A gente vai falar sobre mood board, por exemplo, que é uma maneira que eu gosto de criar referências e organizar referências pra se produzir esse mural de informação na cabeça, pra você conseguir produzir artes legais. Aí a gente entra em design de personagem, tá? Que é normalmente o carro-chefe, né? Quase todos os produtos, seja séries, games e tal, Tem um personagem principal que lidera isso, né? Desde, sei lá, o Mass Effect, ou Uncharted, até Moana, né? Tudo isso tem um personagem principal que é o personagem que carrega a história, então normalmente esse é o primeiro estágio que vale a pena a gente entrar. Então a gente entra no design de personagem e a gente sai criando os personagens da sua história, os personagens que você criou, tá? Então a gente faz de novo uma história pro personagem, tá? Porque, de novo, tudo o que a gente tá fazendo é em função da história, e aí a gente sai desenvolvendo isso e eu vou ensinando técnicas do que eu acho que é a melhor maneira de vocês produzirem isso ligados a uma produção, né? A um roteiro, a uma equipe, e como que você pode apresentar a sua ideia legal, seja pro seu diretor ou pro seu supervisor, ou até pro seu colega num projeto que você tá dividindo, ok? Pausa da insegurança. Beleza, tá certinho. Ok. Então, um dos processos que eu gosto de trabalhar é o processo de silhuetas, tá? Então a gente começa com as silhuetas em escala de preto, tá? Sem ter informação nenhuma, depois a gente avança e faz uma silhueta com poucas escalas, depois a gente vai aumentando e entra na linha. É um processo criativo exploratório, tá? Por que que eu acho legal isso? Porque você consegue gastar menos tempo com os estágios. Então você consegue apresentar coisas pros seus supervisores, pros seus diretores, mais rápido e eles podem negar ou não o seu trabalho mais rápido. Ou seja, você consegue priorizar o seu tempo e você não vai acabar gastando muito tempo produzindo algo que no final vai ser jogado fora, tá? Então eu desenvolvi toda uma técnica de criação de personagem pra evitar esse tipo de perda de tempo, né? Porque, de novo, na nossa área é importante não só você ser uma pessoa talentosa, mas também que você consiga cumprir prazos, né? A gente sempre vai, nunca vai ter o prazo que a gente quer, não importa a produção que você esteja, o pessoal na Disney reclama de prazo, o pessoal lá no estúdio reclama de prazo, então não importa o orçamento que você tenha, sempre vai ter problema de prazo e de orçamento. Então, aí a gente vai pra um processo que eu chamo de apontamentos, onde a gente prepara pra definir melhor a arte, né? Então a gente acaba, de novo, antes de sair pintando, a gente aprova intenções, né? A gente vai seguindo. Tudo isso duram semanas, tá? A gente vai, o processo de character design, acho que duram aí umas quatro, cinco semanas. E toda aula eu vou pedir exercícios que eu vou corrigir, tá? Aí a gente entra num processo ainda mais escondido, né? Que pouca gente posta em ArtStation, nessas áreas mais, as artes bonitas, assim, tem as artes funcionais também, né? Então, por exemplo, o Model Sheet, que é esse estudo que você cria, não é pra sair num artbook, é na verdade pra alimentar outro artista, né? Que vai ser o pessoal da modelagem, por exemplo, ou o pessoal do RIG 2D, né? Então é hora de você criar arte pra funcionar pra equipe interna, né? Uma arte interna, que eu acho muito legal também, é super importante saber, né? Quanto mais você sabe disso, mais os estúdios valorizam, porque é o tipo de arte que você faz na maioria do tempo, né? E aí você acaba criando personagens seguindo esse workflow, né? Por exemplo, essa personagem é da nova temporada do Dino, né? E algumas dessas artes, acho até que essa segunda fileira é de uma ex-aluna, né? Que agora tá trabalhando com a gente, a Andressa. Então, a gente lá mistura tudo e ela já chegou num ponto que ela conseguia ajudar na criação de personagens, assim como com qualquer outro artista do estúdio. Então, foi todo um processo que a gente fez pra chegar nessa personagem que a gente acabou utilizando bastante do que eu acredito que é o processo mais... Não vou dizer que é o melhor processo, mas é um dos processos mais colaborativos, tá? Esse aqui é outro personagem que a gente também usa o estúdio de expressões, né? Que a gente chama do... em inglês fica a Expression Sheet, que é como que o personagem funcionaria, porque outros artistas... De novo, isso aqui não é pra provar com o cliente, nada assim, é pra provar com o pessoal de Higgin, o pessoal que vai fazer a movimentação do personagem. Então, de novo, feito dentro do estúdio. É... como um exemplo do que o processo que eu ensino no curso também é usado no mercado, né? Principalmente lá com a gente. Pausa da insegurança. Ok. Acho que tá funcionando. Tem um silêncio, mas aparentemente funcionando. Então, design de personagem e cenário, ok? Essa é uma outra área que... Muitas das pessoas... Cenário e props, né? Eu falei personagem de cenário? Viajei. Então, essa é uma outra área que as pessoas normalmente não exploram muito, porque é mais comum as pessoas entrarem nessa área pelo viés do... do personagem, né? Então, acontece das pessoas nunca terem trabalhado com cenário ou com props ou não saber aplicar isso dentro de uma produção, né? Ah, então... Como é que eu faço um cenário pra uma série 3D? Como eu faço um cenário pra uma série 2D, né? O que é a etapa de layout? Como que eu ajudo nisso? Então, eu falo muito sobre isso também. Então, a gente também produz um cenário em aula, tá? De novo, da sua história, né? O personagem que a gente produz é da sua história, o cenário também é da sua história. A gente começa do simples pro complexo, né? Então, como quebrar os cenários complexos em forma simples? E aí, a partir disso, a gente ir adicionando detalhes, adicionando complexidade. Então, de novo, é uma metodologia que eu gosto de ir, tipo, passo a passo, sabe? Então, eu falo, não, vamos do simples, qual que é a história do cenário, o que você tem que transmitir com esse cenário, o que é o mais importante que você tem que transmitir com esse cenário. E aí, a gente vai passo a passo até você chegar no seu cenário final, ok? Então, tem essa parte toda. Aí, eu falo um pouco sobre design, né? Quais são os elementos que é legal de você colocar no seu cenário? O que você pode aplicar de conceito de design dentro da sua criação de cenário, né? Seja pela parte de quadrados, triângulos, esferas, o que for, ok? E aí, também falo bastante sobre isso, sobre a parte conceitual de design mesmo. Aí, a gente entra de novo na parte de cenário interno, tá? Coisas que você constrói pra dentro do estúdio, pra você poder dizer qual que é a proporção das coisas, como que as coisas vão funcionar, né? Por exemplo, se você cria um barco, né? Esse é o barco do Dino. E aí, vai ter degraus. Quantos degraus tem que ter pra um personagem da escala do nosso conseguir subir, né? Então, todo esse processo de pensar, a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver produzindo as artes pra um projeto desse tipo, né? A gente tá... Quando a gente vira designer, né? Quando a gente tá sendo designer de personagem, designer de cenário, designer de jogos, né? A gente tá resolvendo um problema. A gente tá tentando criar uma solução pra aquilo, né? Então, não é simplesmente fazer uma coisa bonita. Aquilo tem que funcionar também, tá? Dentro do universo da série, dentro do universo do jogo, o universo que for. Então, de novo, esses aqui são os exemplos da segunda temporada de Dino. Isso aqui é novo, assim. Teve um aqui que eu acho que eu provei até ontem. Mas mostrando que tudo isso... Tudo isso aqui é arte interna. Isso aqui nunca... Quase nunca sai, né? Do âmbito do estúdio. Mas serve pra gente poder criar os episódios que a gente quer. Pra gente criar a arte que a gente quer, né? Então, esse é mais ou menos o clima que a gente quer... Quer passar. E não só pro resultado final, como pros modeladores, o pessoal do render, da look, do comp. O pessoal... Eles são artistas também. Quanto mais eles puderem se alimentar de informação, melhor o trabalho deles vai ser. Então, como que a gente faz pra fornecer informação suficiente pra esse pessoal poder fazer o melhor trabalho deles também, né? Então, mais uma ilustração aqui. Ficou bem feio esse slide, por exemplo. Mas essa aqui é uma imagem que, de novo, foi a... Acho que isso aqui também a Andressa, talvez a Pathy participou, não sei. Mas também é de uma ex-aluna minha, né? E ela criou primeiro o processo de silhueta com as ilhas, depois foi refinando um pouco mais o processo. Aí teve essa imagem final dizendo pro pessoal da textura, da modelagem, como terminar, como fazer os detalhes, né? Tem todos os apontamentos certinhos, explicando. E aí, a partir disso, foi gerado a versão final, que é... Esse aqui é um frame do episódio final. E olha como a criação dela ganha vida, né? Como isso daqui, que foi uma coisa que ela bolou, um concept todo, acaba ficando até bem fiel por conta da ideia. O ângulo é diferente, mas é exatamente o concept que ela fez, porque ela deu informações necessárias pra aquilo sair, pra aquilo ser produzido, né? A gente vai falar sobre Prop, que é outra área super desvalorizada, assim, que as pessoas nem conhecem que existe, que é você desenvolver os objetos, né? Os elementos que fazem parte do universo. Então, como é que é o martelo no meu universo, né? Ou se não existe um martelo, o que eu poderia usar como martelo? E qual que é o tamanho disso? Qual que é a proporção disso? Como ele é feito? Então, todas essas coisas são bem legais de se fazer, né? Esse é um canhão de bolhas que a gente criou pro Dino Aventuras, por exemplo. Então, essa parte a gente também coloca, vocês também vão criar props pra história de vocês, tá? Cenários, props, personagens. Aí a gente entra, antes, em segurança. Tudo certo, ótimo. Obrigado, galera. Então, olha, a gente até dá hype aí. E aí, pessoal? E aí, o Beto? Só aqui aproveitar o momento público pra demonstrar meu amor pelo estúdio da hype lá, que faz a produção do Dino Aventuras, a parte, né, desde o layout até a composição final, tá ficando excelente, o trabalho deles é excelente. Se vocês têm vontade de trabalhar com 3D, ou não, ou quer trabalhar numa produção, num estúdio legal no Brasil, a hype, hype.cg, é um estúdio muito legal também. A gente, nós como Faunea, e eles como Hype, a gente juntos tá produzindo Dino Aventuras. Então, a gente vai falar sobre ColorScript e Color Key, né? A gente vai falar sobre como contar com cores, né, com informações de clima, de temperatura, né, de cor, como que a gente consegue contar uma história, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um estudo que eu fiz, em cima de uma imagem do Comitê Nesse Dragão. Então, eu recebi a imagem da esquerda, criei toda uma história na minha cabeça. De novo, a gente tem que resolver um problema, então, primeiro a gente tem que ter o problema, né? Então, eu criei uma história, e aí eu fiz a imagem da direita, né? Eu pintei por cima e gerei qual que é a minha ideia que eu queria de iluminação pra isso. Então, eu também ensino esse processo de pensar como produzir isso daqui, e aí vocês vão ser capazes, né, de sair criando alguma coisa de uma maneira que você consiga informar outras pessoas, né? Depois, de novo, você pode receber outra coisa, né? Então, por exemplo, aqui você recebeu uma imagem 3D, e essa imagem também é do Comitê Nesse Dragão, né? Então, aí a pessoa pode falar assim, tá, qual que é o foco dessa cena? Olha a quantidade de elementos que tem, né? E aí, durante o curso, eu vou falar como é importante a gente priorizar um foco, né? Direcionar o olhar, reduzir informação, nem sempre quanto mais melhor, às vezes quanto menos é mais, né? Então, você acaba conseguindo, com cor, com controle de luz e sombra, direcionar mais o olhar, né? Então, essa é uma pintura que eu fiz em cima daquele 3D pra poder direcionar mais o olhar, por exemplo. E só pra esclarecer, eu não trabalhei no Comitê Nesse Dragão, tá? Foram estudos feitos em cima de artes deles. Então, esse aqui foi um estudo que eu fiz, por exemplo, de como, quantas maneiras diferentes você pode contar uma história, tá? Então, se a frase for, ele corre de um lado para o outro, de um galho para o outro, como que você pode contar isso, né? Versão, tô feliz e correndo, versão, o inverno tá chegando, levei um fora da namorada, é um momento mágico ou, tipo, fudeu, sabe assim? Então, como que você pode contar visualmente a mesma coisa, sabe assim? Então, vamos falar muito sobre isso também. De novo, nós somos artistas de trazer solução, né? Então, se a pessoa escreve a história, a gente tem que vir e pegar essa história e elevar um nível extra ainda, usando nossa habilidade, nosso instrumento, né? Aquela história da orquestra. E aí, vamos falar sobre Color Script, né? Que é uma das áreas que eu mais amo, é uma das coisas que eu mais acho apaixonante da animação. E aí, vou usar exemplos de filmes como Up, né? Que é esse daqui. E aí, a gente... O Toy Story 3 entra um pouco nessa sequência. Tem uma aula que eu descrevo essa sequência certinha. Tudo que aconteceu, tudo que eu aprendi, que foi contado pelos artistas que trabalharam, né? Então, eu pego bastante das coisas que eu fui aprendendo com isso e conto também como foi o processo, não só nos estúdios menores que nem o nosso, que nem a Fauner, mas também em estúdios grandes como a Pixar e tudo mais. Óbvio que nesse quesito eu não tive a experiência, mas eu sei, né? Por workshops ou por até contato com os artistas, eu sei mais ou menos qual foi o processo criativo que se passou para chegar lá. E aí, eu falo um pouquinho sobre como dirigir arte, né? Acho que qualquer um que se dedicar a quantidade suficiente de horas, assim, né? E a intenção pode chegar ao momento de dirigir arte, né? Ou até se você estiver num projeto menor, você vai acabar dirigindo arte de um jeito ou de outro. Então, eu falo um pouquinho sobre isso, como você trabalhar, pegar uma coisa que está num caminho legal, mas não é aquilo ainda, e como você trabalha aquilo de um jeito que você... Como você conversa com as pessoas para chegar num ponto em que você chega no resultado que você quer, né? Então, como trabalhar com feedback, como trabalhar... Então, eu também falo sobre isso, porque, de novo, trabalhar com pessoas faz parte do nosso trabalho, né? Assim, a gente não... Tipo, raramente existem artistas que trabalham sozinhos, mas é a grande minoria, né? Então, você querendo trabalhar num estúdio, você vai estar trabalhando com pessoas. Então, a arte de trabalhar com pessoas é quase tão importante contra a sua arte de produzir arte mesmo, né? A arte de produzir arte... Entenderam. Insegurança. Mercado de trabalho. Eu falo um pouco sobre o mercado de trabalho, tá? Eu falo... Eu sou realista, tá? Então, se o mercado estiver numa fase boa, quando estiver fazendo o curso, eu vou falar. Se estiver numa fase difícil, eu vou falar. Vou falar dos estúdios, falo dos projetos que estão acontecendo, falo dos festivais que estão acontecendo, falo como produzir uma bíblia para vender um projeto, né? Essa, por exemplo, aqui são imagens da bíblia do Dino, né? Então, falo, falo as coisas que a gente errou, as coisas que a gente acertou, falo bastante dessa experiência de mercado, porque eu acho... Eu não vejo problema nenhum em dividir essas informações. Se o mercado brasileiro crescer, melhor para todo mundo. Então, falo sobre eventos, falo sobre... Falo sobre Ancine, né? Sobre os editais. Obviamente, não entro em grandes... Profundidades, porque não é um edital sobre produção, não é um curso sobre produção, mas falo como que as pessoas conseguem dinheiro normalmente, como a coisa acontece. Falo sobre o Rio Content, o Kill Screen, o MIP, até a Comic Con, que rola um pouco disso. falo de eventos que eu tive a oportunidade de participar, então, como a CityN, que é um dos eventos mais famosos de concept art, então, dou minhas dicas, falo minha opinião sobre o evento, para quem quiser participar também. Obviamente, é uma parte pequena da... Ih, rapaz, o negócio começou a rodar aqui, não era isso que eu queria, não. Então, eu falo muito sobre o processo criativo, tá? O processo de... de se criar arte, de se trabalhar com arte, mas eu também falo sobre o mercado, tá? Porque, crendo ou não, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que ser profissionais. A polícia está aí, causando aqui. A gente... Nós queremos ser profissionais, a gente quer viver disso, então, eu falo um pouco de como que você pode viver disso, né? Eu... tenho a sorte, né? Não, não sou sorte, mas trabalho com isso há 10 anos, isso tem bancado a minha vida, então... e eu quero poder fazer isso por mais inúmeros anos, então não vejo problema nenhum em compartilhar as minhas... meus erros e acertos para conseguir chegar nisso. Então, o curso é bastante focado em como pensar e como trabalhar no mercado, tá? E... como funciona, então, o dia a dia do curso, Como que é o workflow das aulas, né? Então, funciona da seguinte maneira. É uma aula por semana, ok? Uma aula de 3 horas. Essa aula, ela vai ser de quarta-feira, se eu não me engano, é às 7h30, mas no site, com certeza, vocês conseguem se informar, tem bem mais informação. Ela começa com uma daily, tá? Que é meio estranho, seria um weekly, se for seguir o inglês correto, que é uma reunião que a gente faz, onde eu vou trazer o trabalho de vocês, e vou fazer as críticas ao vivo, tá? Com todo mundo junto, pra um aprender com o erro do outro, e vocês aprenderem que errar é quase tão importante quanto, ou mais, do que acertar, tá? E aí eu quero que vocês percam o medo do erro. No estúdio lá, é uma coisa que eu fico batendo na tecla, não tenho medo de errar, não tenho medo de errar, a gente acerta muito mais errando, sabe assim? É toda uma filosofia que leva um tempo pra explicar, mas a ideia é que, dentro da daily, eu vou abrir os trabalhos, vou explicar o porquê eu gosto, porquê que eu não gosto, fazer a crítica, e aí a gente começa a aula, tá? Aí a gente entra na aula, a gente faz, explica o conteúdo, blá, 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 falo bastante coisa, sem parar, mais ou menos o que nem tá acontecendo agora, mas focado em conteúdo, eu não dou aulas muito práticas, tá? Porque eu cobro a prática depois, já chego lá, então é aula teórica, é bastante aula teórica, então quem puder anotar, quem puder, eu não posso mandar os slides, então é a melhor maneira que vocês têm de anotar, perfeito, rola uma pausa pro café, banheiro de 15 minutos, volta, mais aula, mais teoria, mais teoria, e aí terminando um pouco ali, chegando depois de umas duas horas e meia, por aí, a gente às vezes entra, não perguntas e respostas, ou a gente vai conversar sobre algum assunto, então, sei lá, saiu Moana, por exemplo, um filme novo da Disney, eu posso contar algumas informações que eu posso ter tido, a gente conversa sobre o filme, eu dou minhas opiniões, as pessoas podem dar as opiniões delas também, e a gente fala sempre, não só conversa de bar, mas também falando de parte de produção, né? Então, eu estou sempre ligado um pouco nessa parte de produção, porque agora, como eu tenho um estúdio, é sempre importante entender o workflow das coisas, então eu também divido com vocês, e aí os exercícios, toda aula eu termino e passo um exercício, tá? Esse exercício tem que ser feito em um período de uma semana, para ele servir de crítica no começo da aula, tá? Então, aí vocês têm que entregar o exercício até terça-feira, meio-dia, tá? E aí, de terça-feira, eu analiso esses trabalhos, e na quarta-feira eu faço essa revisão. Antigamente, eu gravava um vídeo separado por cada aluno, dessa vez, eu estou preferindo fazer todo mundo junto, porque é como tem sido melhor no estúdio. As pessoas, todo mundo está vendo, e sendo criticada ao mesmo tempo, e tem uma troca legal de informação. Vocês vão ter acesso, eu acho que eu tenho aqui, a todos os vídeos de críticas, e outros vídeos de tutoriais, que eu faço além das aulas, dentro de um canal do Vimeo, então vocês registram lá, é de graça, vocês são adicionados dentro desse canal, e esse canal, o acesso de vocês é para sempre. Depois que vocês fazem o curso, vocês vão estar lá, e aí todo o material que eu for colocando novo, vocês podem acessar, vocês viram alunos, clientes, membros desse grupo, para sempre. A gente também tem um grupo do Facebook, que a gente fica trocando informação, vaga de emprego, sei lá, matérias, tutoriais, coisas desse tipo, e a gente, e é isso. E aí, a única coisa que eu vou cobrar de vocês, se alguém estiver curioso, mas quão bom eu preciso ser, quanto que eu, qual que são os pré-requisitos do curso? Como eu falei, o curso, ele não é tão focado na parte técnica, tá? Então, eu recomendo para pessoas, que sentem que tem um nível básico, legalzinho de desenho, tá? De preferência, saber pintar no Photoshop, não precisa ser um mestre no Photoshop, mas saber jogar uma cor, tem algum trabalho que goste, assim, que acha que está, já está, assim, entendendo como o Photoshop funciona, que não precisaria de tutoriais de Photoshop, por exemplo, porque eu não, infelizmente, não tenho tempo no curso, parece que três horas é muito, por aula, por seis meses, mas é muito material, é isso, eu falo, assim, sem parar nas aulas, porque é muito conteúdo, e acaba que não tem como, se eu for dividir entre prático e teórico, acaba que o teórico vai ficar faltando, e o prático também, então eu não agrado nenhum dos lados, então, se você tiver uma noção legal de desenho, ou se preferir até ir no tradicional, sem problema, vai ser um pouco mais difícil, porque, eu sinto que o tradicional, se você tem correção para fazer, acaba que às vezes você tem que refazer alguma coisa, mas, uma noção básica, num ponto ok, assim, não precisa ser, de novo, não precisa ser nenhum grande artista para participar, um artista iniciante, consegue fazer o curso numa boa, eu vou mostrar uns trabalhos de alunos, tá, e você precisa dedicar as horas necessárias, tá, é um curso puxado, eu exijo bastante dos alunos, tá, se vocês querem conversar com algum ex-aluno meu, pode fazer essa pergunta, e, que eu imagino que todos vão dizer que é um curso puxado, mas, é um puxado bom, tá, eu, eu, eu analisei, todo, todo curso eu faço uma pesquisa com os alunos, a gente balanceia legal, mas, se você tiver, por exemplo, uma, é, sei lá, uma hora por dia para dedicar para o curso, tá ótimo, uma hora e meia, melhor ainda, duas, o sonho, ah, mas eu vou, eu vou dar trabalho, para vocês, para vocês produzirem, porque eu não acredito em vocês só aprenderem só com o teórico, tá, eu não acredito, vocês precisam pôr em prática para vocês errarem, para vocês descobrirem o porquê que o teórico existe, tá, então, é, é, vai ter toda essa parte de, ah, de ensino também, então, no final do curso, o que vocês vão ter, tá, vocês vão ter uma história, todo o, o, a criação visual dessa história, tá, estão personagens, props, cenários, ah, ah, estudos de, de artes internas, model sheet, tudo mais, vocês vão, vamos, a gente vai, vai brincar um pouco com o ColorScript, vamos fazer alguns estudos, estudos rápidos, ok, vou dar um exemplo para vocês, tá, rapidinho aqui, acho que, ó, o Eder tá ali, ele tá concordando comigo que é puxado, ele foi aluno, um excelente aluno, aliás, não, não é isso que eu queria entrar, desculpa, eu tô aqui no Facebook, galera, prometo que é, não é, é por uma boa causa, aqui, então, vou pegar esse daqui, por exemplo, que é, ah, o mural, até a última turma, eu acabei, na correria, não consegui fazer, então, esse aqui são trabalhos todos de alunos, tá, quem quiser ver esse, esse, esse álbum, tá na minha página, que é facebook, barra forne365, depois eu coloco, então, tudo isso aqui são trabalhos de alunos, que eles fizeram no curso, nessa metodologia, tá, então, esse é do Alexandre, então, ele fez, tá vendo, ele fez toda a parte de model sheet, de, 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 de personagem, arte final, pra fazer aquele chance, né, visual, ah, fez prop, né, ah, cenário, ah, mais um, né, de personagem, esse é do André, ah, esse aqui, estudo de cenário baseado em filme, né, de novo, como simplificar, falo muito sobre isso, mais um do Daniel, prop, cenário, todos são estudos, tudo isso foi feito dentro do curso, tá, até esses estudos locais, assim, de novo dele, o color script dele, e por aí vai, galera, se vocês entrarem lá, tem bastante trabalho dos alunos, o pessoal produz bastante, eu tenho o maior orgulho deles, é, eu tenho mais orgulho ainda quando eu vejo eles no mercado, trabalhando, eu tenho uma porcentagem alta dos alunos, assim, acabam entrando no mercado, e isso é o meu maior orgulho, então, é, é, é mais ou menos assim que funciona o curso, tá, eu vou desabilitar a, a, a tela, ótimo, agora eu estou aqui de volta, você está participando da reunião? se tem alguma coisa para apresentar? Não? Tá bom. É, e, e, e gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês, ah, gostariam de, de, saber alguma coisa do curso, ah, se alguma parte que eu falei ficou por cima, né, eu sei que eu estou falando, blá 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 um monte, mas, é, eu queria passar meio, meio rápido, para que a gente pudesse, mas assim, rápido, mas completo, para vocês terem uma noção legal do curso, além disso, eu tenho alguns vídeos da internet, tá, o meu site, é, vou colocar os links aqui, tá, não sei se funciona, não sei se ele vai, o, aquele do, o álbum com os alunos, é nessa minha página aqui, o curso, atualmente é online, tá, ele não é, Letícia, o curso é online, é, tem uma versão presencial, mas eu não estou fazendo ela por enquanto, só a versão online, e tem, ah, deixa eu ver aqui, tem os meus vídeos no YouTube, atento mais ou menos, o gato está ali quase dormindo, deixa eu, pegar o meu link aqui, onde você vai? Está aqui, espera aí, e esse aqui, é o meu canal no YouTube, e vocês também podem ver alguns vídeos, que eu coloco, é, é, de graça lá, que eu ensino algumas coisas, e também tem um vídeo explicando o curso também, que é mais ou menos o que vocês acabaram de ter, talvez um pouquinho mais lento, mas, é, é, eu também explico bastante do curso lá, e vocês podem ver um pouco da minha metodologia também, né, se vocês quiserem analisar, sei lá, como eu estou ensinando nos vídeos também, faz, faz parte, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, só para saber, se alguém souber também, responde por favor, o que a aluna dele fez, é parte da pessoa que trabalha em Visual Development? É, Danilo, é sim, é parte do processo de Visual Development também, ok, é, Visual Development meio que, engloba toda a parte de, de conceito, é, visual, do projeto, né, então você, envolve concept, envolve, até, a parte de color script, envolve até mate paint, normalmente, é que mate paint entra mais em produção, mas, envolve, envolve sim, deixa eu ver o que mais que tem de, ah, meu Deus, André Roca, meu amor, está aqui, já te elogiei, hein, eu tenho um limite de te elogiar uma vez por dia, se não, começa a ficar, que legal ver que tem vários alunos aqui, muito legal falar com vocês, pessoal, ah, deixa eu ver, o que mais, não, acho que de pergunta, não tem muito mais, gostaria de saber se é possível, um aluno contar a sua própria história, e criar a arte ensina da história, e quais seriam as suas exigências, uma boa sinopse, então, eu aceito, o aluno criar a história, mas ela tem que estar redonda, tá, e eu vou explicar o porquê, não é porque eu sou chato, é porque, um, o, se o aluno está em crise com a história, ele pode querer ficar mudando, já é difícil fazer os conceitos da história, se o aluno estiver em crise com a história, porque, sei lá, ele não gostou de uma coisa ou outra, acaba que ele, ele, ele fica com um problema, em, 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 tipo, com a história, e aí ele acaba atrapalhando, o, o progresso dele no curso, por conta do, do problema da história, tá, então, é, por conta disso, eu prefiro que a história esteja redondinha, tá, e não digo que ela tem que estar ótima, que tem que ser um, um roteiro para ganhar Oscar, não, mas ela tem que estar final, no ponto em que o aluno, tipo, não tenha problema de, 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 de crise com a história, tá, é, o dois, o segundo motivo que eu prefiro que os alunos peguem uma história pronta, é porque o mercado normalmente é assim, tá, então, óbvio que você pode fazer o curso porque você quer desenvolver uma coisa pessoal, e aí, melhor ainda se você já tiver uma história pronta, eu vou adorar a te ajudar nisso também, ah, mas, ah, se você tem interesse mais de entrar na, do curso para ser um, um trampolim para o mercado, trabalhar com uma história que não é sua, né, assim, não é, que você não tem tanto controle, né, um pouco você vai ter, óbvio que você vai poder fazer uma versão da história, é, mas, é, também te ensina bastante, né, você acaba, é, lidando com limitações que são importantes no mercado também. Matheus Duarte, é muito difícil arranjar emprego na área de animação? Depende, tá, e essa é a minha opinião, tá, não necessariamente, é, você, todo mundo vai concordar comigo, mas, a minha opinião é, se você tem, é, se você tem qualidade suficiente, não é, tão difícil, é um mercado pequeno? É, é um, a área de, de arte, por exemplo, é uma área que tem poucas vagas normalmente, tá, por exemplo, numa produção de, vamos supor, uma produção de um, o Dino Aventuras, por exemplo, que é a série, né, que eu tô dirigindo, a gente tem, umas cerca de, sei lá, 60, 50 animadores trabalhando no projeto, tá, de arte, a gente tem 3, tá, 4, então, se você for pensar no, no, na quantidade de, de, vagas de mercado, pra, 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 pra trabalhar com arte, por exemplo, normalmente, você vai ter muito mais, é, é, o mercado de arte vai ser muito mais concorrido, então, quanto melhor você for, mais as chances são de você preencher essas poucas vagas, é, então, é, sim, concorrido, mas, tá todo mundo, vira e mexe, eu recebo e-mail de, de, de donos de estúdio, de amigos que tem estúdio, procurando gente talentosa, e acaba que a gente fica trabalhando com as mesmas pessoas, porque a gente tem dificuldade em achar novas, lá no estúdio agora, eu tô de novo trabalhando com, três pessoas, que é o primeiro projeto de animação delas, e tá sendo excelente, então, mas de novo, é, na quantidade de vaga, é, 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 é bem menor. Olha o Hiro, Oi Hiro, tudo bom? ah, existe um mercado favorável, pra quem quer fazer concept, no Brasil, na minha opinião, porque, é, tá crescendo bastante, a demanda, em outras áreas, como game, VR, né, agora, a realidade virtual tá aumentando, a animação, tá tendo uma quantidade de estúdios, produzindo animação, acho que, é maior que já teve no Brasil, tá, vai dizer que é um mercado, assim, é, em crescimento, que a coisa tá ficando incrível, não é, tá, a gente tá lidando com arte, a gente tá lidando ainda, muitos dos projetos são incentivados, por lei de, 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 de incentivo do governo, normalmente o dinheiro não é suficiente, pra, pra produzir, ah, projetos complexos, grande o suficiente, ah, mas, a gente, tipo assim, as pessoas tão conseguindo viver disso, sabe, o que antigamente era super difícil, então, eu acho que é um mercado que, pra quem quer trabalhar com isso, tamo na melhor época, pra isso, pode ser que isso mude, em um ano, em alguns meses, mas, na minha opinião, tá na melhor época pra isso, acho que, nunca se teve tantas vagas, pra trabalhar, né, por exemplo, storyboard, que é uma outra área muito, legal, sei lá, acho que há cinco anos atrás, não podia dizer que você tinha uma carreira em storyboard, né, agora você quase pode ter, tem pessoas que eu conheço que só trabalham com storyboard, tem pessoas que eu conheço que só trabalham com concept, antigamente você tinha que ser ilustrador, concept, trabalhava em agência, né, normalmente, você tinha que fazer trabalho de publicidade, pra conseguir viver, eu conheço pessoas que só trabalham com, ah, conteúdo hoje em dia, na indicação, agenciamento, pra quem se destacar no curso, com certeza, que, oma, é, de novo, eu, as pessoas que vêm falar comigo, eu sempre indico os meus alunos, tá, ah, e aí, obviamente, que aqueles que tem os maiores trabalhos, eu nem preciso, é, puxar o saco deles, porque as pessoas já, de cara, olham e percebem, então, é, pra você ter uma ideia, da minha turma passada, é, várias pessoas entraram, ah, em trabalhos com, somente o portfólio do curso, né, então, as duas, ah, eu tinha, tem duas pessoas trabalhando com arte no Dino, a, 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 e a Andressa, que, elas, é, saíram do curso direto pro, 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 pro estúdio, eu chamei elas por conta do curso também, eu vi que elas estavam indo muito bem, se dedicando bastante, eu acabei chamando elas pra trabalhar no estúdio também, não garanto vaga, tá, não no estúdio, nada assim, é, tudo depende, tem que dar sorte, tudo mais, mas, eu indico muitas pessoas, né, o pessoal da Birdo também, por exemplo, na Birdo tem alguns alunos meus trabalhando, na, na OCA, que agora virou Bossa Nova, também tem alguns alunos, então, é bem legal, na Vetor Zero, pra quem não se identifica com personagens humanos, algum problema? O curso vai ajudar o aluno a aprimorar? Olha, Luiz, ah, se o seu, o seu foco é mais em aprimorar seu traço, ou achar o seu estilo, talvez o curso não é, esse curso em si não é a melhor opção, porque, de novo, ele é um curso focado mais num processo criativo, tá, eu não vou falar muito sobre traço, assim, óbvio que eu vou mostrar exemplos, comentar sobre isso, mas eu não vou ficar te ajudando a criar traços, eu vou fazer críticas sobre o seu trabalho, uma das críticas pode ser, putz, tenta fazer um traço mais limpo, mas eu não vou ficar ensinando como fazer um traço mais limpo no Photoshop, né, eu faço algumas demonstrações em aula, tá, então eu ilustro, eu pinto, eu faço algumas demonstrações, mas eu não vou ficar, é, focado na parte técnica, tá, então, se você quiser, por exemplo, aprender mais sobre anatomia, talvez seja mais caso de fazer o curso do Luzi, que é um curso que é focado em anatomia, ou você quer aprender, ficar melhor no traço, tem o curso de ilustração básica, o, 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 o meu curso, e assim, eu tô sendo 100% sincero, né, é, pra que as pessoas que não, sintam que não é pra vocês, poderem tomar essa decisão, meu curso é focado no processo criativo, tá, é, vocês tem que dedicar horas necessárias, pra conseguir produzir a arte que vocês querem, mas ele é mais no processo criativo, mais em entender o mercado, entender o que as pessoas esperam de você dentro de um estúdio, a duração do curso é de 6 meses, tá, é, é, eita, o Petreca tá aqui, aí chegou, valeu, que legal, o Guilherme Petreca, esse lindo que também tá colocando, é o diretor de arte do Dino, por exemplo, e, excelente também, trabalho muito bom, e, eventualmente, se quem sabe, você pode estar trabalhando com ele, no curso pra minha filha, seria interessante fazer o Character Design antes, Adriano, olha, depende, tá, o curso de Character Design, eu não posso falar tanto assim, porque eu não cursei ele, mas pelo que eu sei, ele é 100% focado em Character Design, assim, então, se a sua filha, por exemplo, quer explorar mais, vários estágios da produção, ela quer, sei lá, ela quer testar cenário, quer testar, é, é, props, ela quer entender um pouco mais do mercado, talvez seja mais legal, ela ter uma visão maior, que o, o, o curso de arte pra animação passa, e aí, se ela quiser focar em Character Design, aí fazer o curso do, do, de Character Design, tá, é um caminho, ah, ah, acho que, não sei, pra mim, soa como, uma trajetória legal, no roteiro Storyboard, para graças a nossas histórias, ah, Marília, eu adoraria falar sobre roteiro Storyboard no curso, é uma das áreas que eu mais amo também, ainda mais agora que eu estou dirigindo, estou estudando muito essas coisas, mas, infelizmente, é, eu, eu, eu passo por isso, tá, eu vou dar críticas de roteiro sobre a sua história, eu vou comentar alguma coisa sobre Storyboard, tem uma parte do curso que eu falo sobre Storyboard, mas eu não entro em detalhes, tá, não, não, não passo Storyboard pra vocês fazerem, ah, não, não, não fico cobrando estrutura de roteiro, atos, ah, nada disso, eu, eu, eu fico bem mais focado na parte da arte, tá, porque senão não daria tempo de fazer um curso tão extenso. Ah, da, da, desculpa, se eu falar o nome de algum de vocês errado, desculpa, tá, pessoal, então a Diana perguntou, ou, ou Diana, sabendo que a área da animação do Brasil ainda está em crescimento e não é tão vasto, como você diria que trabalhar com animação pro exterior, é mais difícil ou tem mais, olha, tem muita oportunidade, tá, ah, de novo, se você quer, dependendo da área que você trabalha, mais fácil, é, tem mais vagas ou menos vagas, ok, então, por exemplo, a animação, que não é uma coisa que eu dou no curso, a animação, é uma das coisas que mais abre vagas, em estúdios, em produções, tá, para vocês terem uma ideia, como eu falei, o Dino tem 60 animadores no projeto, e, tem 3, 4 artistas conceituais, ok, é, eu faço muito trabalho pra fora, então, pra estúdio de game, pra estúdio de animação, eu consigo trabalhar bastante remotamente, e, recebi já propostas de ir pra fora trabalhar com isso, eu acabei preferindo ficar, mas, acontece de ter propostas sim, o mercado tá cada vez mais aberto, todo mundo, o mercado todo tá procurando bons artistas, agora, se você faz uma área que, se você decide fazer uma área que tem mais vagas, por exemplo, tipo animação, ou alguma coisa, a chance de você, de ter vagas aparecendo, é maior, tá, então, ah, ah, mas você tem que escolher pelo que você ama, né, se você pode, se você quiser escolher por, pura e simplesmente mercado, aí talvez valha um pensamento, é, é, calculista, e, de que você vai falar, eu vou fazer isso, porque com isso eu tenho mais chance de entrar num estúdio grande, se esse fosse o sonho, mas se você quiser trabalhar com arte, você vai ter que seguir a arte, você vai ter que enfrentar os desafios, tem grandes, a, artistas, que estão trabalhando pra fora, que foram pra fora trabalhar, e estão em estúdios no Canadá, na, na, nos Estados Unidos, ou até na Europa, a, a, a Pathy mesmo, que tava trabalhando com a gente no Dino, ela, conseguiu trabalho pra uma produtora de games da Espanha, agora, então ela tá de casa trabalhando pra uma produtora de games, será que eu podia falar? Pathy, se não podia, desculpa. Letícia, se eu teria alguma faculdade pra indicar nessa área no Rio? Olha, Letícia, eu não, eu, 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 eu prefiro não indicar muitas coisas de faculdade, porque eu não conheço muitos dos cursos, eu sei que no Rio, tem uma faculdade que tá investindo bastante nisso, mais em game até, que eu esqueci o nome, mas, sinceramente, eu não acho que vai ser na faculdade que você vai aprender, ah, o, 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 o que você mais precisa, o que eu recomendo, é você pegar uma faculdade que vai te ajudar a criar, tá, então, por exemplo, se você fizer uma faculdade de design gráfico, você vai aprender como resolver problemas com design, se você fizer uma faculdade de cinema, você vai aprender sobre linguagem cinematográfica, e aí você, na hora que você for fazer uma ilustração, você vai saber escolher uma câmera, você vai saber colocar uma lente, você vai saber, é, é, um olhar de direção, né, se você escolher publicidade, você vai saber vender uma imagem, você vai saber, então, eu escolheria a faculdade, mais como uma coisa que é estranho de falar, mas como a gente não tem boas faculdades, na minha opinião, é, porque eu não conheço também algumas, eu escolheria uma coisa muito mais focada, em servir como um suporte para os seus estudos paralelos, que seriam esses cursos online, seja na ICS, ou seja cursos fora, né, ou até estudos próprios, então, eu recomendaria você fazer uma faculdade que você tem vontade do curso em si, eu recomendo faculdades, porque com diploma de faculdade é mais fácil você ir para o exterior, tá, então, pelo lance do aprendizado, pela experiência de vida e pelo diploma, eu recomendo fazer faculdade, mas não acho que é daí que você vai ter o seu maior aprendizado, tá, e eu não estou falando isso para vender o curso, nem nada, é minha opinião sincera, como amigo, assim. Hiro, essa pergunta é manjada mesmo, você tem que ser bem bom, tipo, quão melhor você for, não adianta, você pegar, sei lá, pega o Mike Azevedo, por exemplo, ele é um artista excepcional, ele tem emprego garantido, assim, né, eu estou falando por ele, ele pode depois me questionar, mas, porque as pessoas têm vontade de trabalhar com ele, né, tem vários artistas que vira e mexe o pergunto para eles, para trabalhar com eles, e eles acabam, tipo, ah, não dá, agora eu estou trabalhando em outra coisa, então, como melhor você for, na minha opinião, melhor, né, óbvio, ficou bem ridículo o que eu acabei de falar, mas, mas, um iniciante, por exemplo, na minha opinião, consegue entrar mais fácil no mercado, mostrando, volume de trabalho, e o pensamento de mercado, tá, então, por exemplo, eu prefiro contratar alguém iniciante na área, mas que entende o que ele tem que fazer, do que alguém iniciante na área, que não sabe nada do que ele tem que fazer, então, o curso, na verdade, eu fiz para isso, para trazer o processo de pensar artisticamente num projeto, né, como criar em conjunto, tá, ficou meio, meio venda de curso, mas a real é essa mesmo, tá, eu criei o curso para achar a gente para trabalhar no mercado brasileiro, foi basicamente isso, então, é, não tem como eu não, eu não usar o curso como exemplo, tá, oi, cheguei a conhecer o curso da Pixar Inbox, se não me engano, é aquele feito para aquela escola, que eu esqueci o nome, né, é legal, ele é bem básico, né, assim, ele é bem introdutório, mas acho super legal, achei uma iniciativa excelente deles, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, já era emprego, na indicação, agenciamento, já respondi, também iremos estudar roteiro, valeu Marília, peraí, Luiz Felipe, Alguém mais tem alguma pergunta? Não sei se, vai ser engraçado, porque aí vocês vão fazer a pergunta, e eu vou estar no delay, e aí vai ser maluquice, porque aí vai ter um espaço em silêncio, e eu vou estar respondendo, mas, para resumir é isso, pessoal, eu criei um estúdio, um curso que simula um estúdio, tá, é um curso de seis meses, online, eu não estou com a turma presencial, então, vocês tendo interesse, mande e-mail para a ICS, façam perguntas para eles, sobre o que você tiver de interesse em saber, né, arte para animação é bem caracterizado, caracterizado cartoon, estilo Nico Marlet, o seu trabalho, Luzi, na verdade, não tem estilo, tá, Danilo, você pode escolher o seu estilo, então, teve gente que fez, que foi para um caminho meio blizzard, né, meio mais realista, teve gente que fez, que fez uma coisa mais cartoon, teve gente que fez, que foi para um caminho, ah, é, sei lá, bem, é, estilizado, então, você que vai editar o caminho, eu não exijo nada, eu dou minha opinião sobre tudo, e de novo, eu vou me portar como um diretor, administrando vocês, então, eu vou pegar o seu projeto, como é que funciona mais ou menos, você vai escrever, você vai pegar a sua história, você vai passar essa história para mim, e eu vou fingir que você me contratou como diretor da sua história, e aí eu vou meio que dar meus pitacos de diretor em cima do seu trabalho, então, eu vou funcionar como eu funciono no estúdio mesmo, eu vou ficar exigindo de vocês como eu exijo do pessoal no estúdio também, tá, então, é, mas como você vai setar o estilo que você quer seguir, então, é, aí vai de você, é isso, ir em direção ao estilo que você quer chegar, ok? Chegou o outro, sim, sim, eu sou quase o doido dos gatos, respondi a pergunta, Danilo? se não tiver mais nenhuma pergunta, galera, aí eu posso encerrar por aqui, já deu aí uma hora e quinze, não quero ficar segurando vocês por muito tempo, imagino que vocês chegaram, os feedbacks e suportes ao aluno, Marília, continua em parcela, tá, é, se vocês colocarem lá no grupo do Facebook e tudo mais, obviamente a gente pode comentar, a gente, é, eu dou meus pitacos, mas, por exemplo, amanhã mesmo eu vou entrevistar, um aluno meu, pra ver se ele entra numa vaga no estúdio, então, é, e ele já é um aluno passado, então, o contato a gente nunca perde, tá, mas assim, eu não faço mais crítica, eu não faço, mas assim, vocês vão ter acesso aos vídeos no canal, no canal, né, Gabriel, YouTube é um bom, com certeza é uma boa coisa pra, pra divulgar, mas, é, pra ganhar dinheiro, nem tanto, assim, tudo varia, né, se você fizer um grande hit de YouTube, Galinha Pintadinha nasceu no YouTube, né, então, sem dúvida, como plataforma ela funciona, mas, não é simples, é uma boa plataforma, mas não é simples. Então, eu vou esperar mais alguma perguntinha aí, e encerro por hoje, pessoal. Valeu aí por comparecer, a gente teve aí uns picos de, sei lá, 80 pessoas, 90, foi bem legal, se todo mundo estiver interessado, excelente, mas só de ver também, umas, 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 umas caras, né, familiares, obrigado aí por, por, por aparecerem. Ah, que legal, Narayane, tudo bom? É, é, normalmente, os erros mais comuns são, pouco tempo planejando, pouco tempo pensando no que vai fazer, e muito tempo batendo a cabeça, na produção, por falta de ter pensado antes no que fazer, sabe? Então, esses são os maiores erros, não é técnico, não é erro, não é erro, sei lá, de traço, é erro de processo, é erro de workflow mesmo, assim, de, da pessoa atropelar etapas, e no final ela ficar, é, é, gastar, ela gastar horas e horas numa arte, que ela já não gosta mais, ou que ela não acredita mais, porque ela, ela gastou pouco tempo planejando isso. E, Matheus, essa pergunta da carga horária varia bastante, no estúdio a gente cobra oito horas, mas varia, se você faz frila, se você faz, é, é, às vezes você trabalha bem mais, eu trabalho bem mais que oito horas, porque eu amo o que eu faço, eu chego em casa e eu faço mais disso, então, mas não precisaria, no estúdio, por exemplo, a gente não trabalha mais do que as horas normais, e eu não, não exijo dos artistas, trabalharem em casa, nem nada do tipo, então, segunda, sexta, oito horas por dia, pelo menos lá no estúdio é assim. Os trabalhos do curso, com certeza, poderão ser usados para o portfólio, Marília, inclusive ele é feito para ser portfólio, tá, o trabalho dos alunos que eu mostrei lá no, na página que tem ali em cima, eles desenvolveram para ser o portfólio, muitos alunos conseguiram o trabalho por causa dos trabalhos do curso, tá, então, o objetivo dos trabalhos é exatamente ser um portfólio, essa é a ideia, por isso que a gente produz pensando no mercado, porque as pessoas tem que olhar para aquilo, e falar, ah, legal, é isso que eu quero fazer. Estou gostando das perguntas, pessoal, estou gostando, estou sabendo responder a maioria, não sei se as respostas estão boas, mas, deixa eu ver se tem mais alguma, não? Então, beleza, pessoal, é isso, qualquer pergunta, façam para a ICS, vai pessoal da ICS, eu vou, qualquer coisa eles me mandam, eu respondo, ou eles mesmos vão responder, obrigado aí por comparecerem hoje, foi um prazer estar com vocês, desculpa se eu saí falando demais, mas eu queria realmente não tomar muito tempo de vocês, mas também responder todas as perguntas que vocês podem ter sobre o curso, ok? então, mais uma vez, obrigado, pelo, 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 pela, né, participarem, e até uma próxima, e espero encontrar vocês em aula, vai ser um prazer dividir a jornada aí de seis meses com vocês, no final a gente acaba formando umas famílias, né, eu falo, tipo, para mim, os meus alunos, comigo, nós somos tipo uma grande família, e é legal que os alunos em si se conhecem, eles às vezes trabalham juntos, então é um processo bem legal, então, vou ficar super feliz em ter vocês fazendo parte aí do curso com a gente, ok? Valeu, muito obrigado, e até uma próxima, assim que eu descobrir como desligar esse daqui, de um jeito que eu não... causa. E aí